Música Sou Mônica, coordenadora da Catequese Paroquial, em especial da Primeira Comunhão Eucarística. Música Desejo muitas graças e bênçãos de Deus para todos os catequistas que conduzem as crianças ao encontro com Jesus. Sou Aparecida Mendes, uma das coordenadoras da Catequese Paroquial. Trabalhamos nos últimos anos, em especial, com a Catequese da Crismo, com crianças, adolescentes e jovens de nossa comunidade. E como catequistas, nosso desejo maior é que haja maior participação das famílias na vida religiosa dos seus filhos, maior participação das famílias na Catequese. E também que a Catequese seja, de fato, a prioridade em nossa paróquia, por ser a Catequese a base para os demais pastorais. Então, nós desejamos que a Catequese tenha, de fato, maior integração com as famílias e com a comunidade. Eu sou a auxiliadora do Vavá. Eu sou o Vavá da auxiliadora. Nós somos da equipe de dirigentes do ECC. Eu sou Luciano de Rogério. Eu sou Rogério de Ciana. Nós somos da equipe de dirigentes do Encontro de Casais com Cristo. Eu sou Danilo Zezé. Eu sou Zezé de Danilo. E nós somos da equipe de dirigentes do ECC. Eu sou a Ana de Nelson. Eu sou o Nelson de Ana. Nós somos da equipe de dirigentes do ECC. E após a pandemia, nós voltamos a trabalhar em volta da família. Eu sou o Civaldo, do Grupo de Oração e Evangelização da Renovação Carismática Católica. E o meu desejo é que o Grupo de Oração e Evangelização possa continuar sendo esse canal da graça de Deus para todos de nós no paródio. Meu nome é Lúcia Lisboa, coordenadora da equipe de liturgia. Com minha amiga Silvana Mendes e minha vice Ana Rosa, a todos. Peço a Deus e a Nossa Senhora que abençoa esta equipe e todas as pastorais de Senhoras dos Remestros. Eu me chamo Jeslã Mendes e sou coordenadora dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística e também dos Movimentos Jovens em Línia Mendes e da Comissão de Jovens da Sociedade São Vicente de Paulo. O que eu desejo para todos os membros destes movimentos é a união. Que Deus possa nos conceder o dom da unidade. Eu sou a Aparecida. Meu nome é Gildo. Nós somos coordenadores da Pastoral Familiar. O nosso desejo é que todas as famílias sejam verdadeiras igrejas domésticas, onde reina paz, amor e alegria. E que todas as famílias cheguem a esse consenso no qual José, no capítulo 24, versículo 15, ele diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou a Ana, atuo na Promoção Humana. Meu desejo é que a fé das pessoas em Deus aumente, que elas sejam solidárias, cooperadoras e que possam evoluir. Meu nome é Vânia. Sou coordenadora do Setor 3. Eu desejo para todo este povo aqui, todas as graças e bênçãos necessárias para a felicidade de cada um. Olá, eu sou o Maio, coordenadora do Setor 3. Meu desejo para as famílias é que elas tenham criatividade para passar por esses tempos difíceis onde estamos vivendo. Somos leigos na igreja, isso é pão e é missão, ser fermento, sal e luz, eis a nossa vocação. Raça e leita e povo escolhido, o apóstolo Pedro nos diz, sal da terra e luz para o mundo, que merece e quer ser feliz.